Então, o nosso projeto é um jogo em que o personagem principal depende da música para cima da TV. O objetivo dele é encontrar os músicos no mapa e reparar os instrumentos dele ou reparar os próprios músicos para eles continuarem tocando essa música. Eu sou responsável pela arte, eu fiz algumas das ideias do ambiente e também ajudei o Dan, que está aqui do meu lado, a criar um pouco do personagem principal. Aqui tem uma ideia das nuvens e alguns próteses do cenário. E aqui essa silhueta seria do personagem principal que eu desenvolvi junto com o Dan, que está aqui do lado. Então, meu nome é Douton, eu estou na parte de arte, design e animação. Aqui é o nosso estúdiozinho aqui. Aqui é na animação? Surgiu a partir do esquete que eu fiz com o Cauê e agora já está mais finalizado. E agora eu estou deixando a animação mais certinha. Aqui tem o Matheus. E aí? Eu também estou responsável por fazer arte de um jogo e atualmente eu estou pegando, dando uma renderizada aqui nas movies, que tem um background do jogo. Estudei por enquanto, né? Eu sou o Henrique, trabalho com concept art, estou sendo responsável pelos prótos do jogo, um pouco do cenário, vários elementos dentro da animação. Beleza, eu sou o Rafael, eu também trabalho com arte, trabalho com publicidade também. E agora no jogo eu estou ajudando a resolver os prótos aqui. Eu sou o João Felipe, gestor do PPG na parte de programação das mecânicas do jogo, junto com o Dionísio. Oi pessoal, meu nome é Dionísio de Oliveira, sou engenheiro da animação. E aí estou na equipe para agregar em relação à parte da lógica e da estrutura, programação em geral. O Costa, estou aqui como observador e dando uma ajuda geral aí para o rapaziada. Eu sou o Gui, junto com o Marlon aqui, a gente está responsável pela música e o sound design do Gamer como um todo. É isso aí galera. Só na composição. Só na composição das trilhas aqui. Obrigado.